Você Precisa Aprender Onde Você Vê Deserto Eu Vejo Processo Onde Você Sente Dor Eu Vejo Experiência Pra Você Contar Quando Lá Chegar Quando Lá Chegar Você Só Enxerga A Perda Mas É Livramento Porque Antes Do Alívio Vem O Sofrimento Não Permita Que Essa Luta Roube A Sua Paz Mas Deixa 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 Eu Trabalhar Do Meu Jeito Deixa Acontecer No Meu Tempo O Amanhã Não Te Pertence Só Confia Em Mim Deixa Deixa Os Teus Projetos Comigo Deixa Eu Cuidar Dos Teus Sonhos Os Meus Planos São Melhores Onde Você Vê Deserto Eu Vejo Processo Onde Você Sente Dor Eu Vejo Experiência Pra Você Contar Quando Lá Chegar Quando Lá Chegar Você Só Enxerga Você Só Enxerga A Perda Mas É Livramento Porque Antes Do Alívio Vem O Sofrimento Não Permita Que Essa Luta Roube A Sua Paz Mas Deixa 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 Eu Trabalhar Do Meu Jeito Deixa Acontecer No Meu Tempo O Amanhã Não Te Pertence Só Confia Em Mim Deixa 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 Os Teus Projetos Comigo Deixa Eu Cuidar Dos Teus Sonhos Os Meus Planos São Melhores O Que O Olho Não Viu O Ouvido Não Ouviu Nem Sequer Subiu Ao Seu Coração É O Que Eu Planejei É O Que Eu Preparei É O Que Eu Reservei Pra Você Deixa 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 Eu Trabalhar Do Meu Jeito Deixa Acontecer No Meu Tempo O Amanhã O Amanhã Não Te Pertence Só Confia Em Mim Deixa 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 Os Teus Projetos Comigo Deixa Eu Cuidar Dos Teus Sonhos Os Meus Planos São Melhores Deixa 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 Eu Trabalhar Do Meu Jeito Deixa O Amanhã O Amanhã Não Te Terce O Amanhã Não Te Pertence Deixa O Amanhã Não Te Pertence O Amanhã Não Te Pertence Só Confia Em Mim Então, deixa.